Leite Sou apenas o homem que te ama Que faz você se sentir mulher na cama Feito um louco me jogo aos seus pés É nota 10 o seu amor Baby Meu coração é todo feito de amor Descobri que sem você eu nada sou Você é flor e eu sou seu colibri Não vou mentir, eu vou chorar Não sei porque você quer acabar Com nosso lindo caso de paixão Com toda certeza eu nasci pra te amar Eu sou escravo do seu coração E do seu corpo RIPA MARJUSÉ Baby Meu coração é todo feito de amor Descobri que sem você eu nada sou Você é flor e eu sou seu colibri Não vou mentir, eu vou chorar Não sei porque você quer acabar Com nosso lindo caso de paixão Com toda certeza eu nasci pra te amar Eu sou escravo do seu coração E do seu corpo Baby Você é o amor da minha vida Ah, como eu te amo Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida